Fala galera, você tá precisando de uma webcam ou melhorar a qualidade dela? Bom, eu tenho a solução pra você, você que tem uma câmera DSLR da Canon, eu vou ensinar agora como você conectar ela diretamente no seu computador pra usar ela como sua webcam. Bom, pra começar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no site da Canon. Tentam entrar aqui no site da Canon BR, vocês vão descer a página e tentam clicar em download. Eu não sei porque, o que está acontecendo, mas eu não tô conseguindo baixar. Caso ocorra o mesmo problema que eu tive aqui, que não carrega a página, de vez vocês irem no site da iOS Brasil, vocês venham na dos Estados Unidos. Vocês venham aqui, acessam essa página, descem até chegarem nessa parte aqui onde tem as opções de câmera, os modelos que são compatíveis. Vocês vão procurar e selecionar o modelo de vocês, o meu no caso aqui é SLE3. Selecionar. Após entrar aqui nessa página, vocês descem aqui mais pra baixo e vocês vão selecionar aqui a iOS Utility pra Windows. Então você vem aqui, clica e clica em download. No caso eu já tenho o download feito, eu vou mostrar aqui pra vocês o arquivo. Vocês vão acessar aqui a pasta de vocês downloads, onde vocês costumam salvar. Vai ter o arquivo aqui zipado, em zip, ponto zip. Então vocês vão precisar de um arquivo para descompactar ele. Um irar, alguma coisa assim, certo? Eu já descompactei e a pasta ficou aqui ó, assim ó. E daí tem um arquivo aqui pra fazer a instalação. Vocês clicam duas vezes sobre ele, pra ele abrir e começar a iniciar a instalação. Vai abrir essa janela. Vocês vão selecionar essa primeira opção. Vocês vão selecionar o Brasil. Vão dar Next. Aqui tem três idiomas que você pode escolher. Eu vou selecionar o inglês. Aqui tá aparecendo um erro, alguma coisa assim. Eu acho que porque eu já tenho instalado. Mas pra vocês, certamente não vai acontecer. Caso aconteça, vocês cliquem com OK. E aqui tem um botão pra fazer a instalação do programa. Eu, como eu já tenho instalado, eu não vou instalar, mas vocês, é claro, vão clicar em instalar e vão dar o Next. E vão conseguir instalar sem problemas nenhum. O que eu indico pra vocês, após terem feito essa instalação, pra não terem nenhum problema, reiniciem o seu computador. Bom, após vocês terem reiniciado o seu computador, vocês já podem utilizar nos seus programas que vocês desejam. Galera, um recado importante agora pra vocês que querem ser consultores, acessem o link aqui na descrição. Eu tenho um treinamento como você ser um consultor. Então, seja um consultor agora. Link aqui na descrição. Eu vou ensinar a vocês como adicionar aqui no OBS a sua nova webcam, a sua câmera. Vocês tem que vir aqui no OBS, clicar no botãozinho mais. Dispositivos de captura de vídeo. Vocês podem renomear caso vocês desejem. Clicar em OK. E aqui vocês vão selecionar a opção EOS Webcam Utility. Pra mim não tá aparecendo, mas é porque eu já estou utilizando ela nesse momento. Vou clicar em OK. E vai estar adicionada aqui, ó. Vocês podem ver que tá adicionada aqui embaixo a webcam, a nossa câmera DSLR da Canon. Lembrando, pessoal, pra vocês conectarem e ela aparecer aqui bonitinha e não houver nada, vocês têm que conectar o cabo USB, certo, galera? Não vai funcionar assim do nada. Vocês têm que ir lá na câmera, ligar, colocar no modo de vídeo da sua câmera e conectar ela via USB no seu computador aqui. Vocês têm que conectar ela via USB pra ela funcionar e dar início. Quando você vier aqui e adicionar EOS Webcam Utility, vai aparecer uma tela aqui e não vai aparecer a sua câmera. Não vai aparecer. Vai aparecer que não está conectado, certo? Então lembrem disso. Tem que estar conectado via USB. no seu computador, para funcionar. Bom, eu já ensinei aqui como vocês conectarem. E no OBS eu vou ensinar aqui também no Zoom, caso vocês queiram fazer alguma conferência, alguma coisa assim. Vocês abrem o Zoom aqui. Vocês vão vir aqui na engrenagem, aqui em configurações. Vão ir na pasta vídeo. Na opção vídeo, na opção vídeo, né? No caso. E vocês vão poder selecionar aqui a opção EOS Webcam Utility. Vocês selecionam aqui. E basta fechar e iniciar a sua videochamada que vai estar tudo perfeitamente ocorrendo. Certo, galera? Outro programinha aqui que vocês também podem utilizar. Tem vários programas que são compatíveis, certo? Várias plataformas, Skype e tudo mais. É a mesma configuração que você vai utilizar. Sempre nas configurações e mudar as configurações de vídeo. Vamos vir aqui no Google Meet, que eu vou mostrar para vocês também. Vocês vêm aqui na engrenagem, configurações. Vocês vêm na opção de vídeo. E aqui vocês alteram também para EOS Webcam Utility, para vocês conseguirem utilizar a sua câmera como webcam. Um extra para vocês que ficaram até aqui. É caso vocês queiram ter a câmera aí ligada o tempo todo e não queiram se preocupar em trocar a bateria, tem uma opção muito bacana que eu até tenho aqui nesse momento, eu estou utilizando, que é uma bateria que é conectada diretamente na energia. É um produto bem legal que vocês podem também dar uma pesquisada para começar a utilizar. O preço dela não é muito elevado e isso agiliza muito para você não ter que ficar tirando e colocando a sua bateria, carregando e tudo mais. É bem complicado, bem chatinho isso. E essa bateria ligada direto na tomada facilita demais. Bom, galera, gostaram do conteúdo? Espero que sim. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!